58.00 Oração de Mãe Maria para a Véspera de Natal Se porventura sentirdes que este glorioso drama de nascimento em Belém não tem significado para vós, pois durante a infância não compreendestes as cenas da justiça, não tem mais. Pois José e eu estivemos junto de vós no nascimento e durante a vida. 59.00 Peço-vos nesta hora que receis fervorosamente para que os registros da mortalidade da consciência humana que afetam os vossos pais e a vossa criação possam ser postos de lá. Pois vede, somos os vossos patrocinadores e colocamos a nossa presença eletrônica sobre vós, ainda antes da vossa concepção e até o momento presente. 60.00 Peço-vos nesta hora de intercâmbio podeis invocar-me para que seja consumido pelo fogo sagrado que é, ao mesmo tempo, espírito e matéria, o mesmerismo familiar que tem bloqueado os vossos familiares ancestrais ou parentes, para que ocorra a transmutação de todo o peso, dor, discórdia, conflitos e brigas que têm afligido os lares dos portadores de luz. 61.00 Peço-vos que rezeis com fervor por esta dispensação, pois ela é, na realidade, a oportunidade de colocar na poderosa chama, na chama do fogo sagrado, uma grande quantidade do carma familiar nesta encarnação. 62.00 Portanto, meus amados, dou-vos a oportunidade de vos ajoelhar-vos esperante a vossa poderosa presença onde eu sou, aí mesmo onde estáis. 63.00 Ó fogo sagrado do verbo vivente, ó sagrado coração de Jesus, eu, Maria, ajoelho-me perante ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e Deus de Israel, e de todos que se inclinam perante o Seu nome, eu sou o que eu sou, e perante o Seu verbo encarnado, o Senhor Sábio de Humar. 64.00 Venho perante o trono da graça interceder em prol de todos os filhos do coração de Deus que me deem a conhecer, agora ou na hora em que ouvirem as minhas palavras. 64.00 Que desejam este divino intercâmbio, e que o fardo do mesmerismo familiar seja transferido para o meu coração, através do coração da mãe da chama, para que este fardo possa ser posto de lado, pois a nossa dispensação faz com que ele seja levado até as vestes da mensageira e as minhas para que, juntas, carreguemos em prol dos portadores de luz, este fardo e este peso que tão facilmente tem afetado os filhos da luz. 64.00 Agora, amado Sangerven, amada Pórcia e meu Rafael, que o cubo cósmico do nosso patrocínio das dispensações de peixes e aquário proporcione a manifestação da chama original da natividade, da qual éres também os guardiões, assim no alto como embaixo, a manifestação das almas gêneras. Portanto, que estes filhos da luz sejam patrocinados por nós, assim como Jesus o foi, que eles tenham a oportunidade, ó Deus, de receber agora nos seus corações a presença eletrônica de Jesus Cristo recém-nascido. Que a réplica da presença eletrônica de Jesus Cristo, o divino Filho Varão, venha e envolva agora estas preciosas almas, para que elas saibam realmente o que significa ser carregado nos braços de Deus Pai e Mãe, o que significa nascer do ventre cósmico, conhecer a Virgem Cósmica e ser preenchida pelo sopro do fogo sagrado. Esta é a minha prece, nesta hora de Missa do Cristo. Invoco isto com a descida da luz dos solstícios de inverno. Peço que esta minha oração seja feita em todas as vigílias de Natal, e que todos tornem a consagrar os nossos votos e as nossas dispensações conforme o ciclo se completa. Pois, na verdade, com este advento da criancinha, a criancinha que os liderará, todos devem conhecer a sua origem individual em Deus, e, dessa forma, eliminar a necessidade de compensar no futuro as condições e circunstâncias que parecem não ser suas nessa encarnação terrena, nessa vida.